Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a linguagem da dança, só que nós vamos falar sobre o seguinte tema, improvisando na dança. Então, nós vamos aprender sobre improvisação, movimento dançado e brincadeiras que utilizam dança. Então, o que é uma improvisação? É quando nós realizamos algum movimento sem uma preparação anterior, ou seja, quando nós inventamos, quando nós criamos na dança. Movimento dançado é quando eu movo meu corpo levando em conta o espaço e o tempo. Brincadeiras que utilizam a dança. Então, aqui a professora colocou alguns exemplos em que nós brincamos e dançamos ao mesmo tempo. Muitas das vezes a gente nem percebe. Ciranda, dança das cadeiras e brincadeira de roda e estátua. Nas danças, na dança das cadeiras, né, pessoal, a gente fica tão preocupado em sentar logo, né, para não sair da brincadeira que a gente acha que a gente nem está dançando, né? É um correndo atrás do outro para sentar no lugar. Agora, chegou a sua vez. Olhando para essa imagem, você consegue perceber de qual música que trata? Ela lembra pedrinha brilhante. Observem a imagem. O que ela lembra? O que essa imagem vocês conseguem lembrar? De que música? Então, agora, vocês vão ouvir a música. Se essa rua fosse minha. Então, vocês vão ouvir a música e vão improvisar com o corpo alguns movimentos de brincadeira de dança. Então, a Pro não deu alguns exemplos aqui das brincadeiras que envolvem a dança? Então, vocês vão improvisar algum desses movimentos, vão registrar com uma foto, né? Ou, se vocês quiserem, vocês podem também representar esse movimento através do desenho. Então, vocês têm duas opções. Registrar através de uma fotografia ou fazer o desenho desse movimento. Boa atividade, terceiro ano.